Rapaziada, hoje, mano, é drift de Camaro, porque, velho, o chevetinho da última vez que eu fiz drift, acabei batendo, não deu muito bom, ele deu uma parada, empurramos ele até aqui, o bagulho foi doido, acabou com tudo. E, velho, na moral, hoje, aqui de Camaro, vocês vão ver um mega drift, vocês podem ver que tá chovendo. Velho, na moral, eu já trouxe o Camaro e trouxe o chevetinho, porque quando tá chovendo, meu amigo, você tem que trazer quantos mais carros de drift puder, tá ligado? Vai, você vai ver o bagulho doido hoje. Eu vi, mas assim, você é igual o chevetinho, não bate nada. Não, não, o chevetinho, mano, o chevetinho... Ô, pastor, coloca o replay que eu bati o chevetinho, velho. Ladies and gentlemen, chevetinho, fura e cai, pra esquerda, pra direita, nossa senhora, ai, tá fazendo gasolina na minha pele, ó. Ai! Ai! Mano, vocês viram, velho? Mano, coitado do chevetinho, ô, eu travei o pé no volante do guidão ali, mano, tamanho da lanche do pé, mano. Puxei o freio de mão, o carro foi lá no onde que o Renato tá ali, ó, quase que baixo neles. Ainda bem que eles não estavam lá na hora, né? Mas, mano, agora o bagulho é o seguinte, de camaro eu já domino, já andei. Velho, o bagulho vai ser louco. Velho, até tem uma música. De lá, de roubo é fácil, é fácil, é lindo, eu quero ver fazer o drift de camaro e chevetinho. Ah! Mano, o Thiago entrou aqui comigo, tá chovendo, né? Ah, lá fora, né? É, pra caramba, você tá tudo molhado. Mano, o vídeo tá todo embaçado, deixa eu ver o que eu faço aqui. E é por dentro, deixa eu ligar o ar aqui. Isso, é. Só pra desembaçar, porque não dá pra fazer drift com o ar ligado, senão o carro fica fraco. Acho que o camaro não fica, mano. O camaro é forte. Não tô fazendo com a queimada, viado. É, não, não tá. Então, rapaziada, ó, vamos ver se vai dar, coloquei no manual. E, ó, vamos ver se o carro vai. O controle de tração, mas tá ligado, né? É, mas ele já desligou, ó, desligou, desligou. Desligou. É que o carro tem que entender que ele tá deslizando, tá ligado? Nossa! Não, o carro trocou de marcha mesmo no manual, eu não entendi o porquê, mas ele deu uma morrida. Eu vou fazer o seguinte, vou rodar mais com o carro pra ele entender que ele não pode trocar de marcha. Nossa, não deve saber bom. Não, tá maluco? Vou frear aqui e vou rodar de novo. Vai, vou rodar. Porém, nossa, agora foi lindo. Nossa, agora foi, rapaziada. Ó, ó, ó. Caramba, o controle de tração tá brincando com o bagulho, mano. Tá, mano, o Camaro, ele é muito forte, rapaziada. Mas, mesmo assim, o controle de tração briga com ele, mano. Mano, é nervoso, velho. Ai, já tô zozoso, Viago. Ai, vamos desmanhar. Chega, né, ó. Chega, né, ó. Não, não vou chegar, porque... Ah, Viago, chega, mano. Eu vou aguentar. Nossa, minha cabeça, mano. Nervoso, né, mano? Ai. Quanto dá pra fazer uma rotatória, mano? Uma rotatóriazinha. Uma rotatória, vai dar uma rotatória. É, só vamos ver, vai. Tá amanhã, hein, Bê? Tá amanhã? Tá amanhã. É, vamos ver se dá. Mano, é drift de Camaro. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, tá ligado? Eu nunca... Ele é pesadão, né? É, mano, é um bagulho tipo meio cabuloso aqui. É. Eu pensei que aquela luz dele fosse... Não é aquela luz de tração dele, que você tem que deixar no outro modo, mano. Não, é o modo certo. Ele tá brigando, né? Eu nunca vi desse jeito, sim. É, ele tá travado. É porque tá na chuva, mano. Ele tá, tipo, na chuva, ele não deixa. Legal, hein? Então vai. Ó, ele segura. Segura, tá segurando muito. Soltou. Aí. Unha, unha. Ele voltou. Misericó. Mano, o Camaro é muito forte, mas na hora que o controle de tração... Eu tava no pé no fundo. E ele parou de acelerar o carro. Aí o carro saiu... E ele foi reto. Mano, eu vou tentar de novo. Controle de tração. Mano, você tem que entender que eu quero... Eu quero fazer drift. Mano. Tá vendo? Nossa, tá brigando muito, mano. Tá, velho. Mano. O carro tá brigando, Ti. Tá, não. Tá. Você tá levando um couro. Numa velocidade média, uns 30, 20. Nessa subida aqui, mano, joga a segunda, acelera. Ele vai sair. Ah. Você só controla no volante. Tá bom. Não tenta fazer parada e nem na descida. Só subindo e você acelerando. Aqui, ó. E de preferência, joga o carro um pouquinho mais pra cá. Tá bom. Porque se ele... Rodar. Ele roda pra lá. Tá bom, então. Fechou? Fechou. Dica do pai, hein? É, dica. Dica do pai. Vamos fazer, então, a rotatória aqui. Mano, eu acho que agora vai, hein, Ti. Vamos ver. Baseada, deu uma desembastadinha no vidro. Eu acho que tá até melhor pra vocês verem. Aí, ó. Agora vai, agora vai. Vai. Foi, 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 foi. Saiu, saiu bem. Mano, eu tô com medo de continuar agora, mano. Mano, eu tô com medo, velho. Agora eu tô com medo. Agora eu vi que chamou. Ah, Camaro, agora você tá na minha mão. Espera e vai. Ui, assopiu no meio fio, hein? Vai dar uma subidinha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, só eu. Ah, pegou um pouquinho só. Deu só um tic. Ah, deu uma subidinha, mano. É difícil, velho, porque se eu acelero muito. Imagina o Renato fazendo sapoar. Nossa, agora arranquei o para-choque. Agora eu também queria ir aí de baixo. Vamos ver. Nossa. É. Pegou? Pegou um pouquinho a seta. Ah, é sério? É, porque pegou um pouquinho. Ah, a chuva é meio cruel. É. Oi. Esse carro, eu agora lembrei. Ele tá com medo. Nessa subidinha aqui, você tá de primeirinha. O que tá acontecendo? Você tá vindo muito rápido, embalando muito. Você vem de primeira, acelera, ele vai ser de lá, você joga a segunda. Quando ele ser de lá, você joga a segunda. Ah, tá. Mano, é só manter. Lá em cima, você tá tirando a aceleração. Tá tirando. É, tá tirando. Pode deixar ele vir de lado. Eu deixei. Primeiro, arrume a garginha, tirou a tirada de segunda. Ah, pãããããã. Tá. Ele vai empurrar o carro. Calma aí que o Fórmula 1 tá arrumando. Fórmula 1, deixa aí. Depois eu arrumo essa parte técnica. Vai. Agora deu, hein? Aê, ó. Lindo, lindo. Aê, pegou. Tomirou. Tomirou, moleque. Que é seu? Tá na mão. Ah, moleque. Agora foi, mano. Uou. Foi. Boa, boa. Deu certo, hein, Thiago. Consegui minha primeira vez, mano. Nossa, é a minha primeira vez fazendo zelinho com os Camaro, mano. Nossa, mano, que da hora, velho. Na moral, velho. Nossa, eu vou ir mais uma vez porque... Tá na mão. Tá na mão. Você tá maluco, mano. Nossa, ligar um pouquinho o ar. Vai de novo. Agora vai. Foi. Arrodei, acelerei muito. Ô, Léo. Não, não. O que tá acontecendo? No sol, você tem que meter o pé embaixo e deixar ali alto giro. Aqui, você pode ir... Am, am, am. Ali, quando ele vai retar, mano, pode jogar. Am, am. Nunca mantém mais que um segundo. Am, vai se sentindo claro. Vai se sentindo. Pode fazer, mano. Ele não tá mandando longe. Ele tá obedecendo. Primeirinha, segunda e vem. Am, am. Quando você tenta entrar em segunda, mano, ali você tá rápido pra caralho. Gente, a merda é forte. Então, vem. Am, am. Vem aproveitando a chuva, tá ligado? A força do bagulho. Quer ver oitão, mano? Tá bom, tá bom. É ver oito, caralho. É que, mano, na chuva é diferente, galera. Na chuva, no sol, quando eu digo assim, é tão fácil de fazer. Mas na chuva é foda, mano. Quem apena na chuva vai pro sol, sofre. Quem apena no sol vai pra chuva, sofre também. Vai, Léo. Agora, segura. Vamos. Aí, agora foi. Agora foi. Foi. Mandei. Vamos. Aproveita a chuva. Corre, mas falou. Aproveita a chuva. É. Tá bom. Mano. Mano. Mano, agora foi, Thiago. Foi, foi, foi. O Tchê... O Renato falou e deu certo, mano. O Renato falou e deu certo. Vai, mais um, mais um. Vai, vai. Ih, agora foi. Mantei. Boa, moleque. Abriu, bonito. Mantei. Linda. Mano, amor. Tá bom, tá bom. É, mano, deu certo, mas... Peraí, tô com medo. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá filhendo, tá filhendo. Mano, deu certo, véi. O que que é? Eu vou mais um. Só pra não perder o medo que eu fiz. Eu falei, mano, vai. O Renato falou, agora vai. Eu vou fazer a última e eu vou parar. Pode ser exaltatório. Alimenta ele, alimenta. Aqui não tem perigo, mano. Tá bom. Alimenta, alimenta. Pode deixar comigo. Você tá muito pra lá também. Pode vir mais pro meio. Vamos. Alimenta, 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 alimenta e vem. Vai, vai. Vai, vai. Vamos, duas voltas. Vamos. Duas voltas. Duas voltas lindas. Boa. Isso, deixa ele escorregar. Boa, escorregou lindo. Ah, moleque, são duas voltas completas. Mantém, mantém. Vamos, vamos, vamos. Arredou lindo. Ah, foi, mano. É, que já entra. Foi, mano. Você tá maluco? Três voltas. Pegou? Peguei. Foi, mano. Tá top, moleque. Tá top. Ah, mano. Três voltas, mano. Mano, na moral, tô feliz demais. Mas, mano, na chuva, rapazada. É diferente, né? É muito. O carro tá um sabão, mano. Eu tô feliz. Eu falo que o carro ganha o bom que potenta. Comi o cavalo, sabe? Mano, qualquer pisadinha a mais, velho. É tipo uma escapada, tá ligado? Sabe aquela foto que tá reparando? O Camaro, eu lembrava. O Camaro é igual um Porsche. Você tá assim. Ele saiu, ele arretou um pouco. Ele não volta mais. Ele não volta. Você não consegue pisar pra voltar. Ele não volta. Não tem nem embreagem pra você dar um chute. É um chute e uma volta. Mano, obrigado. Mano, mas é louco que você mandou banho. Mas você dominou na dica. A dica foi excelente, mano. Primeira e segundinha, né, mano? Você não é meu professor, mano. Não é nada, já. Mas esse é o professor do Miguel. Mano, na moral. Vai lá, Miguel. Agora é sua vez. Você tá maluco? Mas, mano, dominou, velho. Tem que ter coragem pra botar um carro de mais de 100 mil aqui, mano. Porque aqui se bater, é meio tudo pra lá e meio tudo pra aqui. Mano, eu tava com medo. Aí na hora que eu vi que eu fui pegando a manha, O final foi muito perfeito, velho. Foi, mano. Eu vou voltar agora com mais tempo. Mas sabe o que é o foda? É a pressão. Querendo que você tá com a pressão dos amigos ali. Tem isso, tem isso mesmo. E eu tô descrito. Tipo, eu quero fazer bonito pra vocês. Eu não quero, tipo, mano. Deu uma pegadinha no para-choque ali. A produção já até arrumou. Olouco, olha aqui, mano. Perfeito. Agora é só... Aí, tá arrumado. Ó. Ó. Perfeito. Zerinho. Tomou um guspinho só. Mano, na moral. Curte, obrigado, Rê. Mano, você fica na chuva, você fica na chuva. Maravilha, negão. Alô, velho. Mano, você ficou na chuva, obrigado por ter visto. Ah, essa mulher que eu pego, vamos voltar. Dia chuvoso, assim, né? Tinha que aproveitar e meter o drift. Tinha que aproveitar mesmo. Não gastou nada de pneu, Fih. Não, mano. Nossa, eu gostei demais. E aí, pai? Você que viu tudo? Eu vi. Parabéns, Léo. Você tá cada vez melhor. Legal, né? Você tá mandando bem. A hora que vem na curva, você mantém... E vai, mano. E vai. Não, mano. Eu curti demais mesmo. De verdade. Nossa, mano. Obrigado a todo mundo. De coração. O Thiago tava assim, mano. Você vai conseguir tudo mais. Mano, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal se você for inscrito. Demorou? Valeu. Falou. Fui. Fui.